A CIDADE NO BRASIL Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Hora, lugar e vem Brincar de prazer E me traz você Pareço um moleque E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Parece errado Reviver de novo Há no coração Interrogação, interrogação Coisas do passado Para esse errado E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando